Bem-vindo ao Geração Automotiva! Hoje temos uma prévia do novo Tracker da Chevrolet 2021. O novo SUV será lançado oficialmente em março. Esse novo Tracker 2021 é fabricado no Brasil, exatamente em São Caetano do Sul, ao contrário do anterior que vinha importado do México. O modelo está chegando às concessionárias em duas versões, que são a LT e a LTZ. O modelo prata da imagem é o LT 1.0 automático, com motor de 116 cv e 16,8 kfm. Esse mesmo modelo tem um conjunto do novo Onix. Os dados de consumo segundo em metro são de 8,2 km no etanol, na cidade, 11,9 km na estrada, com gasolina melhora bastante para 9,6 km na cidade, 14,8 km na estrada. Além dessa versão, estão sendo distribuídas ainda a versão Premier, topo de gama, com motor 1.2 turbo, com prováveis 133 cv e 19,1 kfm de torque, associado sempre à transmissão automática. Já as versões 1.0 também poderão vir com a opção manual. Em relação aos preços, a variação é entre R$ 69.000 e R$ 113.000, sendo este último modelo top de gama Premier, com a pintura metálica. Além das versões LT e Premier, haverá a obrigação LTZ, assim como o novo Onix e o novo Onix Plus Sedan. A versão topo de gama terá recursos como teto solar panorâmico, alerta de ponto cego, estacionamento automático já presente no novo Onix e o novo Onix Plus Premier, frenagem automática de emergência, entre outros. Em termos de dimensão, o novo Tracker mede 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,60 m de altura e 2,57 m de entre-eixo, tendo 360 litros de porta-mala. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aquele like esperto, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo aí, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri